Olha aí a roça de milho, com os pés de girassol no meio, o único meio de salvar os milhos aqui das maritacas é plantar girassol, vai comigo começar a granal, o girassol já está seco, aí elas comem girassol, não atacam os milhos ano passado eu fiz, deu certo, esse ano eu fiz de novo, olha que beleza de girassol, bem capixado, bem bonito o milho está começando da espiga agora, o milho roxo, ali está um pé de cabaça